Saúde em dia, manter uma rotina de exercícios não é fácil, mas quem passa dos 60, muitas vezes tem um ritmo de dar inveja. Segundo o levantamento da Associação Brasileira de Academias, os idosos já são responsáveis por um terço das matrículas no país. Luiz e Jorge são exemplos de disposição. Mesmo com o dia chuvoso, não desanimaram e foram à academia. Jorge faz atividade física há 10 anos. Faço caminhada de 30 minutos na esteira, depois faço todos os aparelhos aqui, para a perna, musculatura, levanto peso. Não muito, mas levanto. E assim eu estou fazendo. Luiz malha de segunda a sexta-feira. E o grande benefício para mim é a liberação da endorfina e estar com bom preparo físico. Estar com colesterol em dia, triglicerídeos em dia, glicose em dia, em geral, todos os exames estão bem. Elaine faz caminhadas, mas prefere o pilates. Ela garante que se exercitar é tudo de bom. Ele traz muitos benefícios. Tu não precisaria estar procurando médicos, porque a tua saúde sempre estará 100% boa. Trabalha o espírito e a mente das pessoas. O aluno, quando ele entra na academia, ele passa por uma avaliação com o profissional e vai passar todo o histórico dele a respeito de doenças, o que ele precisa. A gente solicitou um atestado médico para dizer que ele está apto a praticar atividade física, para o médico ter conhecimento que ele vai fazer uma atividade. Até em função de medicação, muitas vezes, para pressão, para diabetes, para estar de acordo com o exercício. Depois ele vai para o exercício. Se ele vier para a musculação, ele vai ter o treino dele individualizado, de acordo com as necessidades e com a capacidade dele. 80% dos quase 900 alunos desta academia têm mais de 60 anos. Para essa turma, a aposentadoria não significou sedentarismo. Em um país com um número crescente de idosos, estar em atividade pode se tornar essencial. No último censo de 2010, a população que mais aumentou percentualmente foi a de nonagenários, que, teoricamente, seria uma pessoa mais frágil, mais vulnerável, mais propensa às doenças que incitam da velhice. O que se pode fazer? Claro, além de várias medidas, incorporar um programa de exercício para prevenção e tratamento da maioria dessas doenças que incisem na velhice. O Instituto de Geriatria e Gerontologia promove, entre os dias 24 e 28 de outubro, um curso sobre envelhecimento e qualidade de vida. Mais informações sobre inscrição e valores no site.